Ter hábitos saudáveis, praticar uma atividade física, equilibrar o corpo e a mente, se divertir, se alimentar bem, organizar o tempo para ter mais tempo. O cuidado com o outro começa pelo cuidado com você. Sesc Verão. Cuidar faz bem. Acesse a programação em sescsp.org.br barra sescverão. Realização Sesc. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Everton, professor de taekwondo, também atleta, faixa preta segundo Dan. Essa é a minha esposa, Natália, também professora e atleta, faixa preta segundo Dan de taekwondo. Hoje nós vamos apresentar um pouco da nossa modalidade para vocês, ok? Para começar, faça alongamento, alongando cada membro do seu corpo de 30 a 45 segundos. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Para iniciar os chutes vamos precisar de um aparador de chutes Se você não tiver o aparador de chutes você pode usar uma almofada conforme mostramos no vídeo Primeiro chute, bandal chagui, chute na altura do tronco Primeiro passo, eleve o joelho Segundo passo, rotacione o seu quadril a 180 graus Terceiro passo, dispare o chute no aparador de chutes O ideal é realizar os chutes de 7 a 10 vezes com a perna direita e com a perna esquerda Tolio Chagui, chute na altura do rosto Primeiro passo, eleve o joelho Segundo passo, rotacione 180 graus o seu quadril Terceiro passo, dispare o chute na altura do rosto Agora vamos fazer sequência de chutes, chutando dois bandais Um com a perna direita e outro com a perna esquerda Mais uma sequência Bandal mais Tolio Chagui Dispare o bandal na altura do tronco e o Tolio Chagui na altura do rosto O ideal é fazer de 7 a 10 vezes com a perna direita e com a perna esquerda Do balte a gui, dispare o primeiro chute Impulsionando o segundo chute com a perna que está no chão Sequência, bandalte a gui mais do balte a gui Dispare o bandalte a gui no aparador Dispare em seguida o chute do balte a gui Chute anti a gui, chute circular na altura do rosto Posicione, fazendo passo a passo Elevação do joelho Dispare o chute no aparador de chutes Lembrando Faça a sequência de 7 a 10 vezes com a perna direita e com a perna esquerda Sequência de chutes Bandalte a gui mais anti a gui Dispare o bandalte a gui no aparador de chutes Posicione a perna que chutou o bandal na frente E dispare o anti a gui logo em seguida no aparador de chutes Quando olhou o chute a gui, chute giratório na altura da cabeça Posicione o seu pé da frente rotacionando Olhe por cima do ombro E dispare o chute giratório no aparador Sequência de chutes Bandalte a gui mais do balte a gui Mais do mandalte a gui Dispare o bandalte a gui O chute duplo do balte a gui E dispare o mandalte a gui Lembrando Sempre posicionando a perna que chuta Caindo a sua frente Para o melhor posicionamento do corpo E melhor performance do chute Agora vamos aprender um pouco de Maki, que é defesa E tirugi, que é soco Com as mãos na linha da cintura O disparo do soco sai rotacionando da linha da cintura O polegar alinhado com os dedos da mão fechado O soco volta Rotacionando na linha da cintura Sai rotacionando o próximo Na altura do abdômen E volta rotacionando novamente Vamos ver agora dois disparos Defesa Anmontonmaki Defesa na altura do tronco A defesa vem rotacionando o punho de fora Para dentro Na altura do tronco Rotacione Até chegar ao meio do seu tronco Defesa O gulma aqui Defesa na altura da cabeça Rotacione O punho Saindo da linha da cintura Chegando na altura do rosto O punho vai rotacionar Para ficar na altura do rosto Volte rotacionando até a linha da cintura Agora vamos ver o simsul Técnicas de defesa As técnicas apresentadas nesse vídeo Serão voltadas para o público iniciante A primeira Defenda o braço Segure Coloque a mão no ombro E dispare o joelho Contra o abdômen do oponente A segunda Defesa Defenda o soco com a mão fechada Segura no braço Coloque a perna atrás do oponente E derrube no chão Finalizando com um soco no rosto E derrube no chão Obrigado.